O mundo vai acabar Ela só quer dançar, dançar, dançar Bebeu de calça, dançar A gente é de mim, a mãe que nem sabe de nada Carteira falsa, com vontade desesperada O meu só tem quando ela morre Desaparece antes de alguém na foto Um passo sem pensar Um outro dia, outro lugar Carteira falsa, batuagem no pescoço Um outro mundo todo no peito do peitado Adivinar o paraíso comprimido Confermado e legal proibido Um passo sem pensar Um outro dia, outro lugar